Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui com uma receita deliciosa, receita de verão e olha só, nós estamos falando do frappé de caputino. Você pode chamá-lo de frappé de caputino, caputino frozen, caputino gelado, milkshake de caputino e todos com a marca Divini. Vamos lá? Nós vamos fazer o frappé de caputino tradicional. Primeiro 100 ml de leite, como sempre todas as bases, todas as receitas. Aqui eu vou dobrar, vou colocar 200 ml de leite. Por quê? Nós vamos fazer dois sabores diferentes nesses aqui. Então aqui são três colheres, uma, duas e três e aqui seis colheres, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Essa dica aqui vale para você que tenha aí sua cafeteria, sua loja de conveniência, para você dobrar a receita e fazer dois sabores de uma receita. O gelo, aqui como está dobrado, dois copos com gelo. A receita para não errar é um copo sempre cheio de gelo. Muito bem, vamos bater aqui esse primeiro, que é o frappé de caputino. Prontinho. Agora nós vamos colocar aqui duas paçocas, duas paçocas rolha. Uma e duas na receita do frappé caputino. Aqui a gente vai bater bem pouco, só ligar e desligar para ficar aquele pedacinho de paçoca. Essa bebida é maravilhosa. Pronto, misturada a paçoca no liquidificador. Agora a gente vai fazer aqui um creme de paçoca. Olha que delícia. Dá uma decorada no copo. Hum, paçoca é bom demais, né gente? Agora a gente entra com o chantilly. Enquanto isso, a outra receita está ali esperando. Chantilly. Calda de chocolate. E Mais paçoca. Paçoca nunca é demais. Olha que delícia. Se cair no pratinho de decoração, como caiu aqui, você manda para a mesa também, que fica muito bonito. Muito bem, prontinho a receita. Frappé de caputino com paçoca. Que delícia. Agora é só você saborear. E vamos para a próxima receita. Nós temos aqui duas receitas de frappé de caputino. Lembra que a gente fez, deixou pronto. A gente vai bater agora frappé de caputino. Muito bem, terminamos aqui. Já batemos a nossa receita, o notificador. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos soltar um frappé de caputino tradicional, que é o caputino gelado, frappé de caputino tradicional. E o outro, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a paçoca. A gente vai fazer um de doce de leite. Olha que delícia. Vamos adicionar doce de leite na receita. Uma. Duas colheres de doce de leite. Vou deixar ele reservado aqui para a gente fazer a decoração. No copo. Vamos dar mais uma batidinha. Agora sim. Vamos decorar o copo com doce de leite. Ninguém gosta doce de leite, né? Olha que delícia. Decoramos o copo. Aqui nós temos um caputino tradicional. Aqui nós temos um caputino paçoca. E aqui nós temos um caputino que acabou de ser preparado aqui, doce de leite. Ele fica mais encorpado. Olha que delícia. E aqui nós vamos fazer uma calda de chocolate no caputino gelado. Calda de chocolate no caputino doce de leite. Se você quiser utilizar a calda de caramelo, você pode também combinar bastante com essas três bebidas. E aqui, um canudo para esse. Um canudo para esse. Prontinho. Os três frappês com a mesma base que a base do frappê de caputino de vini. Todos esses produtos você encontra no site da Vinicoffee. Inclusive esse blender aqui muito bom. Vinicoffee.com.br. E essa foi a receita e as dicas de hoje. Valeu pessoal. Até a próxima. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.